Música 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 De ti tudo parou, Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto em seus demores, Tudo que vai ao céu dessas doenças, Não sabe contar, Me dá o teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo, Você desarme em mim, Eu ou você não, Mas eu já, É quase o meu amor, Que eu me enfrentar, Eu ISIS gostou do que eu morrer, Amém. 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 Amém.